Música Olá amigos aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado Primeiramente obrigado por vocês estarem aqui em nossos canais Meus amigos, saiu mais uma atualização para receptores E essa daqui é uma prestação de serviço Você que acompanha o nosso canal já está acostumado com esse tipo de postagem que a gente faz Que é aquela postagem onde a gente não tem o receptor Mas porém tem como a gente está te ajudando, mantendo você sempre bem informado Com as atualizações mais recentes que surgem aí no mercado dos receptores Então com essa intenção de estar sempre te ajudando Mais uma vez a gente está deixando aqui na descrição desse vídeo A gente está deixando aí o link para você fazer, baixar e atualizar o seu receptor Você que já tem costume de fazer essas atualizações Isso porque a gente não tem como ter imagem desse receptor Pois não temos esse receptor aqui Não é possível ter todos os receptores Como eu já disse, mas é possível manter você atualizado sim E esse então, a gente pode te ajudar dessa forma É isso que a gente tenta fazer aqui nos canais Então aqui abaixo na descrição tem um link Você vai fazer o download aí do seu arquivo Descompactar esse arquivo Verifique aí também se há necessidade de descompactar Porque tem receptores que não há necessidade de fazer a descompactação Mas na grande maioria, 99% tem que se fazer essa descompactação Você faça e verifique também o modelo A gente vai deixar uma foto, você verifica o modelo do seu receptor Verifique a versão, se a versão é uma versão mais recente para você fazer essa atualização Feito isso, você realiza aí da forma que você já está acostumado a fazer essa atualização No seu deco, no seu receptor Espero que eu possa ter ajudado Se você gostou, dê aquele seu like Divulgue aí o nosso canal com seus amigos Se inscreva em nosso canal E o que eu tenho por hoje é isso Deixo aí um grande sincero abraço a todos vocês Espero que eu possa estar ajudando vocês aí A manter sempre o que você necessita no seu receptor Deixo um grande sincero abraço novamente a todos vocês E até os próximos vídeos tutoriais aqui dos canais Mania de TV e Canal Tá Ligado